Olá pessoal, bem a arte da vez de hoje é essa fofurice desse ursinho pano gordinho, barrigudinho, material necessário somente barbante branco e preto, ponto alto, a barriga dele é um tapete oval, a carinha é meio tapete oval, aí nós temos as orelhinhas que também é arredondada, tudo ponto alto, os olhinhos e o focinho, ponto alto, os bracinhos também é ponto alto. Ficou uma graça, ficou bem bonitinho, gostei, facinho de fazer, rende bem, tá? Então é mais uma ideia pra vocês que já sabem fazer crochê, poder tá acompanhando e poder ver, né, como é que fica depois de pronto. Espero que tenha dado pra vocês verem bem os detalhes, né, porque ele é bem simples, não tem nem muito o que ficar mostrando. Espero que vocês tenham visto, tenham gostado. Essa é minha ajudante, que não era pra estar deitada no panda, mas pelo visto ela gostou bastante dele. Bem, espero então que vocês tenham gostado, que tenha dado pra ver mais ou menos os detalhes. E se vocês gostaram, dê uma curtida aí, deixe seus comentários. E continuo contando com a presença de vocês aqui no meu canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.